Quando é que é oração subordinada substantiva? Calma que você vai boiar, mas você vai entender daqui a pouco, tá? Vamos lá, gente. Subjetiva. A oração principal inicia com o verbo na terceira pessoa do singular. Para ser oração subordinada substantiva, você tem que saber que ela tem que ser oração, mas tem que ter dois verbos. Por exemplo, se eu escrevo assim, vamos lá, fui ao cinema. Fui ao cinema, você fala, uai, fui ao cinema? O que é isso? Você tem aqui, então, a ideia de um verbo, fui. Você viu? Isso aí é período simples, oração absoluta. Tem aluno que já está bom nesse trem, não cai mais em armadilha, não. Então, período simples, oração absoluta. Olha, rapaz, período simples, oração absoluta. Olha a diferença agora, gente. Vamos lá? Oração subordinada substantiva subjetiva. É necessário que você colabore. Você viu que tem dois verbos? Parece que a situação melhorou. Você viu que tem dois verbos? Acreditava-se que a terra fosse imóvel. Você viu que tem dois verbos? Constatou-se que os remédios eram falsos. Você viu que tem dois verbos? Você reparou agora o detalhe da questão? É que da número 6, desculpa, 7, até a 1, você tem aqui orações subordinadas substantivas subjetivas que têm a ver com o sujeito. Tá bom? Então, o que você aprendeu na subjetiva? Tem que ter dois verbos. Se eu tiver dois verbos, é aí que o período é composto. O período simples tem um verbo. O período composto tem dois verbos. É necessário que você colabore. Tá vendo? Dois verbos. Agora, olha o detalhe importantíssimo, gente. A oração principal, ela é essa aqui, ó. É essa aqui que é a oração, desculpa, oração subordinada. É essa aqui. A oração principal é a oração que não fica marcada. Então, nesse caso, olha só. Se eu tiver uma oração que não está marcada, quer dizer que eu tenho ela como principal. Lá na prova, para arrebentar com você, eles vão falar assim, Classifique a oração em destaque. Observe a oração em destaque. Você vai falar, tô fora. Não vou olhar para isso. Por quê? Porque essa questão aqui apresenta uma oração que é a oração subordinada, substantiva e subjetiva. Como é que eu olho? A oração destacada, você tira o olho dela, mas você já vai saber. Só de estar destacada lá na hora da sua prova, principalmente da polícia militar, principalmente essa prova, você já sabe que essa segunda oração vai ser subordinada, substantiva. Se ela estiver toda destacada, quer dizer que ela é subordinada, substantiva. Só vai te perguntar a classificação dela completa. Se ela começar com o verbo na terceira pessoa do singular, quer dizer que ela é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas por quê, professor? Porque ela tem sujeito na oração principal. Cadê o sujeito? O sujeito tá aqui, ó. Desculpa, ora, sujeito na oração subordinada. É necessário. O que é necessário? Se você consegue trocar por isso, você tem é necessário isso. Ou seja, essa oração que está destacada é o sujeito da oração principal. A oração principal é qual, professor? Essa aqui, ó. A oração principal é a que não está destacada. Vou até anotar pra quem tá boiando. Vamos lá. Oração principal. E essa aqui, professor? Oração subordinada. Olha que beleza. Oração subordinada. De qual tipo? Oração subordinada, substantiva. Mas como é que eu sei? Tá marcada. É substantiva. Se ela começar com o verbo na três PS, quer dizer que ela é subordinada, substantiva, subjetiva. Quem é o sujeito da oração principal? Isso. Que você colabore é necessário. Então, quer dizer que quando é sujeito é que é substantiva? É, ué. O sujeito não é um substantivo? É a mesma coisa, gente. Você tem que entender, olha só. Então, quando eu tenho sujeito, você tem um tal de substantivo. Se eu tenho sujeito, você tem substantivo. Ah, me zifiz. Sujeito é substantivo? Sim. O sujeito é substantivo. E aí o sujeito é substantivo. Obrigado.